Ainda tocando com o futebol, o assunto agora é o azulão da colina na Copa Federação. No último jogo, os meninos do Dom Bosco perderam por 3 a 1 para o rec e com isso também deixaram a liderança do grupo B. O azulão conquistou 4. Numa escala, seria o equivalente a 40% de aproveitamento num campeonato sub-21. Na verdade, eu diria que é o pouco tempo de trabalho que nós temos. Isso aí faz a diferença em qualquer equipe, não só no Dom Bosco, como em qualquer equipe do futebol mundial. Mas eu acredito ainda que a equipe vá conseguir evoluir dentro da competição. Estamos trabalhando forte, estamos trabalhando com muita intensidade para que isso ocorra. Mas olhando bem a tabela, o Dom Bosco vinha de uma vitória e um empate. Tropeçou fora de casa diante do Rondonópolis. Não reagiu quando a equipe do Sul do Estado fez 3 gols. Ou melhor, 4, já que 1 foi contra. Eu acredito que nós devemos iniciar com atitude. Foi o que faltou para nós, ficou evidente durante a partida. Faltou essa atitude. De 90 minutos que nós jogamos, nós conseguimos impor nosso ritmo 25 minutos. E nesses 25 minutos nós tivemos a oportunidade não só de empatar, como de virar a partida. Então eu acho que a equipe tem que entrar com mais atitude, mais vontade, mais determinação. É no palco do futebol mato-grossense que o Azulão terá a oportunidade de devolver a derrota. E quem sabe, dependendo dos outros resultados, voltar a ocupar a liderança na Copa Federação. Com certeza vamos trabalhar, claro que sim.